Auto Elétrica Cordeiro, Avenida das Comunidades, telefone 3332-0494. Com pouco mais de um ano, a Associação Gasparense de Amparo e Proteção aos Animais, a Agapa, já colhe bons frutos do seu trabalho. No primeiro grande evento realizado pela entidade, uma macarronada na Capela Santa Clara, mais de mil pessoas compareceram, resultando numa arrecadação de cerca de 10 mil reais. O sucesso da festa contou com a colaboração de várias pessoas da comunidade, além dos próprios voluntários, que literalmente colocaram a mão na massa. Para agradecer ao apoio que tem recebido, a Agapa realizou uma noite de homenagens na última terça-feira. É mais uma forma de agradecimento, o pessoal todo que está aqui se empenhou, nos ajudou na nossa macarronada, tem nos ajudado nas nossas feiras em denúncias. É mais uma forma de agradecer, de uma maneira que a gente quer mostrar para o povo gasparense como está funcionando a nossa ONG, que esse pessoal realmente está aqui para trabalhar. Algumas pessoas nos criticam, dizendo que a gente deveria se preocupar com as crianças abandonadas, com os idosos, enfim, com a PAI. Mas a gente também se preocupa, se preocupa com isso e tem, existem entidades já que defendem essas causas, existe o poder público que tem a obrigação de defender. E os animais estavam abandonados e a gente abraçou essa causa porque entendemos que acontecem muitas coisas que não deveriam acontecer, maus tratos, abandono. Entre os mais de 30 homenageados estavam veículos de comunicação, como a TV Gaspar, rádios e jornais da cidade, que apoiam e divulgam as ações da Agapa. Proprietários de pet shops e médicos veterinários também ganharam o reconhecimento da entidade pelo apoio não só no evento da macarronada, mas em todas as atividades da Agapa, ajudando a acolher e tratar os animais abandonados ao longo do ano. É essencial hoje no município, independente do tamanho do município, que haja uma ONG que proteja os animais. Eu acho que a sociedade tem que se voltar e entender que ONGs como a Agapa vieram para ajudar a todos nós, a sociedade, os lojistas, todos os animais que estão na rua. O empresariado local também mostrou que apoia iniciativas como essa. O empresário Joel da Costa foi homenageado pelo auxílio prestado para a realização da macarronada. Voluntários e amigos que trabalharam durante o evento também receberam destaque da associação. A gente viu que o projeto realmente era um projeto sério e que merecia o olhar também e o carinho do empresariado, porque a gente sabe o quão é difícil de unir voluntários, seja em qualquer projeto. Você sabe o quão é difícil as pessoas realmente tocarem qualquer projeto para frente sem apoio da iniciativa privada, dos empresários, da comunidade. E a gente viu que esse projeto da Agapa realmente é necessário para Gaspar, é importante para Gaspar. E por isso a gente resolveu apoiar, está apoiando aí não só esse evento. Vamos firmar parceria aí para que a gente possa ser parceiro em outros eventos também da Agapa. Olha, entre outras coisas, ajudar os amigos e ajudar a ONG, que foi uma ideia muito legal deles, ajudar os cachorros de rua, vir com várias coisas e ajudar os animais também, que eu sou apaixonada por eles. É uma forma que eu pude usar o que eu conheço para ajudar nessa ideia. Os recursos arrecadados são utilizados na compra de ração e no custeio de despesas veterinárias para tratamentos e castração de animais. Para o próximo semestre, a entidade planeja realizar um pedágio. Foi tudo dividido, a porcentagem bem certinha. Então, para alimentação, para emergências, como a gente tem tido muito caso agora, de dois, três dias para cá, muita emergência. Vamos fazer castração em alguns animais também que a gente tem. O secretário da Associação, Elcio de Oliveira, adiantou também as ações que a entidade pretende realizar para conscientizar a população da importância de cuidar e proteger os animais. Já existe uma indicação do vereador Antônio para que haja uma participação do poder público, colocando à disposição os seus médicos veterinários, técnicos, para promovermos castrações. E, nesse sentido, nós também estamos preocupados. É um dos nossos ideais adquirir um ônibus que seja uma clínica veterinária ambulante, onde os médicos veterinários voluntários, estudantes também de medicina veterinária, onde nós vamos por bairros e, em determinada época, nós vamos fazer um mutirão lá, porque acreditamos para diminuir o número de animais. É a castração, é a conscientização. Além disso, também nós vamos promover palestras nas escolas, porque acreditamos muito nas crianças que vão mudar essa concepção que hoje existe, que cachorro não tem sentimentos, não sente frio, enfim. Então, as crianças é a nossa grande esperança. Música Música